Como será que os empresários desse setor estão se preparando para essa reabertura? Quem vai contar para a gente? A Ju gosta do barzinho também? Eu acho que ela gosta tanto que ela está em um. Eu gosto demais. Quem é que não gosta? Uma cervejinha gelada, assim, aquela comidinha que só tem no boteco, né? A Mariana está doidinha para vir para um lugarzinho assim, ó. Ó, Claudinho. Mariana, ó, você vinha agora para o boteco? Só que é assim, ó, tem álcool em gel. Álcool em gel também na mesa, que já tinha outro, né? O cardápio é com QR Code, aqui, ó, a distância das mesas, tudo certinho. Pode funcionar, viu, Mariana? Mariana, no final da noite não pode confundir o álcool em gel com a cervejinha, viu? Não pode, não. Só isso. E só lembrando que não tem nem o final da noite. Mas, olha, é um motivo de alegria, né, para muitos empresários. Porque a coisa ficou feia para todo mundo. Agora, tem regra. Tem regra, tem que seguir. Tem que seguir regra. Por isso que a gente convidou aqui o presidente da Brasel, que é o Fernando Borges, para explicar para a gente como é que fica. Esse é o primeiro final de semana, depois que veio a decisão que poderia reabrir, depois que a gente contabilizou aí mais de 18 mil pessoas que ficaram sem trabalho, né, Fernando, por conta dessa parada. Como é que é a expectativa de vocês agora? Como é que vai ser? Hoje é sexta-feira, né? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Olha só, a expectativa, ela começou na terça. E, com certeza, nós ficamos muito satisfeitos por ter voltado a funcionar bares e restaurantes na cidade de Goiânia. Eu volto a falar que as nossas calçadas começaram a ter vida novamente. E aí foi com muita passividade esses três primeiros dias. A fiscalização ontem rodou na cidade. Deu a gente como exemplo, porque os estabelecimentos estão cumprindo na risca todos os protocolos exigidos pela Prefeitura, pelo Estado. Está muito bom. Aqui mesmo, Cláudio e Mariana, a gente já vê que esse restaurante aqui se adequou sim. A gente vê a distância das mesas, né, Fernando? São quatro pessoas por mesa que é permitido agora? Por enquanto é quatro pessoas por mesa, álcool em gel distribuído no salão, cardápio em QR Code, máscara em todos os nossos colaboradores, higienização e sanitização a todo momento do ambiente. Então isso aí tudo traz segurança ao nosso consumidor. Agora, deixar bem claro que para tudo isso correr bem, nós somos três vias. Empresário, colaborador e o próprio consumidor que tem que fazer sua parte também e nos ajudar a manter essas regras para que a gente possa continuar aberto. Certo. O que sempre vem em questionamento dos nossos telespectadores, por exemplo, como é que eu vou comer e beber se eu preciso usar a máscara? Vamos deixar bem claro para quem está assistindo a gente, como é que é feito o uso dessa máscara? É só enquanto está sentado, levantou, tem que usar? Como é que é, Fernando? Olha só. Quando você sentar perante a sua mesa, você retira a sua máscara. Vários locais estão disponibilizando um saquinho. Você guarda a sua máscara. Você alimenta, você bebe ali sua cervejinha, sua caipirinha. Bate aquele papo ali com as pessoas que estão na sua mesa. Ao circular no salão, ao ir ao banheiro, você coloca a máscara novamente. Essa é a regra que tem que acontecer dentro de um bar ou de um restaurante. Certo. E depois que a pessoa toma uns goró, Fernando, como é que faz para lembrar ela? Essa é a pergunta, viu, Cláudia? Eu até estava perguntando isso para ele em off aqui, porque você tem que ter a colaboração, né? Tem o funcionário dele, tem o empresário e tem também o cliente, é lógico. O garçom precisa trabalhar e ele tem que cumprir, arrisca essas regras até para ele manter o emprego dele. Mas é aquele cliente que depois que tomou umas e outras, aí ele já não quer respeitar mais nada, não, já está altinho mesmo, tomou umas e tal. Como é que os donos de bares e restaurantes vão fazer? Porque o cliente, ele sempre tem razão, né? Tem até ditado, né, Fernando? Mas e agora na pandemia? Quase sempre tem razão, nem sempre. Mas nós estamos muito preparados para orientar ele e sempre pedir essa colaboração. Ah, eu perdi a máscara. Então nós vamos disponibilizar uma máscara nossa para a pessoa que perdeu. Mas sempre pedindo para eles terem o cuidado e para eles serem passivos de tranquilidade dentro do estabelecimento. Lembrando que nós estamos passando um momento complicado. Então nós também temos que ceder um pouquinho para ter e querer fazer os gostos da gente também. Então você gosta de ir para um bairro e um restaurante? Vá para um bairro e um restaurante, mas respeite o próximo. Essa é a missão. Com certeza. Olha, Mariana, a gente entende, né? Está todo mundo morrendo de vontade de sair de casa, quer conversar, quer ver os amigos, comer uma comida diferente, preparado. Por exemplo, um peixinho frito, hein, Mariana? Com uma cervejinha, aquela pizza maravilhosa. Mas é o seguinte, o momento é diferente, né, Mari? Tem que respeitar as regras, né? Tem que respeitar. Ju, a gente viu, né, Cláudio, muitos bares, restaurantes nesse período que estava fechado, eles venderam cotas. Tipo assim, você compra 100 reais, aí você vai consumir 200 quando abrir o bar. Até para atrair a clientela, né? Esse aí que você está, por exemplo, vai fazer alguma ação, tipo, happy hour, um preço melhor para ver se atrai o pessoal? E só lembrando também que o funcionamento é até meia-noite. Então não é porque é fim de semana, você vai ficar madrugada, não. Meia-noite tem que fechar. É, não pode dormir na praça como Bruno Maroni não, viu, Claudinho? Pode mais não. A Mariana falou o seguinte, Fernando, que alguns bares, alguns restaurantes fizeram um sistema de cotas, a pessoa compra agora e pode consumir, compra 100 reais agora, por exemplo, e quando tudo voltar ao normal, pode consumir 200. É uma forma de atrair o cliente. Como é que isso tem feito? Ela perguntou sobre esse estabelecimento aqui, isso realmente é bom para o cliente, isso é bom financeiramente, isso é bom para o dono do bar, para o dono do restaurante e a questão do horário também, né? Que só pode até meia-noite. Sim, o horário, ele é estabelecido até meia-noite, meia-noite nós já fechamos as nossas portas. Olha só, eu acho que a Mariana, ela falou sobre uma campanha que aconteceu no período que nós estávamos fechados. Você comprava um vale-refeição, um vale-alimentação ali e, tipo, um paga 100, consome 200. Isso está acontecendo já a partir de agora. Então, as pessoas que compraram do estabelecimento que eles gostam podem ir e gastar esse vale que aconteceu, que na época da pandemia chegou a ajudar muitos bares e restaurantes que estavam fechados e precisavam fazer uma renda ali e aí eles venderam esse ticket e agora eles podem, os consumidores podem vir aos bares e utilizar. Ok, Fernando, muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que esse assunto é interessantíssimo para muitos empresários. A gente passou números muito ruins, muito preocupantes no começo, né? Esses estabelecimentos ficaram fechados quase 120 dias, o que trouxe preocupação para as famílias, né, para as pessoas que trabalham, desemprego, veio alguns proprietários de empresas desse segmento especialmente, fecharam as portas e não conseguem reabrir. Então, assim, é o momento de ter cautela, de ter responsabilidade. É só para dar uma respirada, né? Porque a gente sabe que quer curtir, quer festejar, Claudinha e Mariana, mas agora é hora do bom senso e da responsabilidade. Porque se fizer coisa errada, aí vem outra decreta, amiga. Aí a gente tem que parar de novo. E a gente não quer isso, né? E a gente tem que parar de novo.